Vamos juntos pra todo o Brasil, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. E hoje, hoje é o último dia pra concorrer no mega sorteio de 100 mil reais. 100 mil reais serão sorteados amanhã. Então, ó, não tem jeito. Ou participa agora, ou já não mais terá chance de ganhar essa fortuna. Se você sonha em comprar uma casinha, né? Ou se já tem uma casa, quer reformá-la, quer comprar novos móveis, trocar o carro, aliás, dá pra comprar dois, três carros, né? Agora é a hora, então, de participar. Ainda dá tempo. Vai ligar, então, e participar da promoção o dia é hoje. Olha o telefone aí pra você. 99-645-0917. 99-645-0917. Faltam menos de 24 horas para o sorteio, mas preste atenção. Você só pode participar até a meia-noite. Corre, garanta chances. Quanto mais ligar, mais chances terá de ganhar. Ligue agora, então. 99-645-0917. Não é sempre que 100 mil reais está aí, ó, toque, 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 batendo na sua porta. Ligue, participe e boa sorte. Maria Cândida. É isso aí, eu quero aproveitar pra mandar beijos pros nossos telespectadores de todo o Brasil. Adoro quando a gente recebe de vários locais diferentes, assim, que não são São Paulo, né? Mas de São Paulo também pode mandar. Pedro Nero, ou Neto, de Moita Bonita, no Sergipe. Sergipanos, beijo. Augusto, de Olho d'Água, Paraíba. Paraíba, um grande beijo. Joana Dark Lima, Serra Talhada, Pernambuco. Outro beijo. Judite Nova Alvorada do Sul. Outro beijo pra vocês. Liliana, um monte de beijo. Liliana Romão, Marabá Paulista, São Paulo. Beijo. Everaldo Itabuna, agora já dei pra um, tem que dar pra todos. Sibeli, não sei se é Nariápolis ou Mariápolis, São Paulo. Se for Mariápolis, é polis, né? É cidade. Se for Mariápolis, é a minha cidade. Mariápolis ou Mariápolis, São Paulo. Beijo, Carlos. Cidade Grajaú, Maranhão, Maranhenses. Adoro lençóis maranhenses. Que lindo. Adoro também, São Luís. Bom, gente, vamos começar aqui a culinária. Hoje a gente tem trufa, caramelo com cereja. E quem veio fazer foi a especialista em chocolate, chocolatier, Drica Oliveira. Tudo bem, Drica? Tudo bem. Como vai? Tudo bom? Então hoje é a trufa, né? Isso, hoje eu vim com outra receitinha, receita de chocolate. E hoje eu vim trazer a trufa, que vem com um diferencial, que ela vem recheada com a cereja. Ai, que delícia, né? É um diferencial. Mas não põe licor, é só cereja. Põe licor, sim. Põe licor? Na massinha, põe licor. Uma xícara de chá de açúcar, 200 ml de creme de leite, 500 gramas de chocolate meio amargo já derretido, duas colheres de sopa de licor de chocolate e 200 gramas de cereja. Isso. Ok, vou lavar as mãos. E você derreteu esse chocolate por quanto tempo? Então, eu derreti por uns dois minutinhos. Hum, de 30 em 30 segundos. Isso, sempre em potência média. Lembrou da última vez que eu estive aqui, hein? Lembrei, não esqueço mais. Depois que eu deixei todo empelotado o meu ovo de páscoa, eu aprendi a derreter chocolate. Eu sei que queima o chocolate. Ó, aqui a gente vai começar a colocar o nosso açúcar na panela até que ele caramelize. Então ele vai demorar uns dois minutinhos. Aqui eu já até deixei a panela um pouco quentinha, pré-aquecida, pra gente ver se consegue agilizar. Tá bom. E assim que o... Você não tem um já caramelizado lá? Sim, mas o outro já tá com a mistura do creme de leite. Ah, entendi. Então aqui é pro pessoal ver o ponto mais ou menos como que ele fica. Entendi. Ele vai demorar um pouquinho, uns dois minutinhos. Tá, então eu vou te deixar aqui dois minutos caramelizando esse açúcar. Vai mexendo aí, que eu vou dar um recado pra vocês. Mas já volto e a gente vai ver como vai ficar aquele açúcar caramelizado e também com chocolate. A Drica falou que o chocolate meio amargo é porque a gente já vai colocar o açúcar. Então a gente usa o meio amargo pra não ficar tão, tão, tão doce. Mas vamos parar então o que a gente tá fazendo agora e nos concentrar. Sabe por quê? Porque você tem que ligar agora mesmo para 0800 940 0515 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não pode perder essa oportunidade de comprar o seu carro novo. Pra que andar de carro velho? Vamos comprar um carro novo. E parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo, pagando parcelas a partir de 485 reais mensais. Guarde esse número. É isso mesmo. Só 485 reais mensais e nada mais. E tem mais. Com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. Você não precisa dar nada de entrada, nada. Nenhum real de entrada. O único esforço que você vai ter que fazer, que é muito fácil, é pegar o seu telefone. Se você já não está com o seu telefone em mãos, vai pegar o seu telefone e vai ligar. Olha aí o telefone na sua tela. Já ligou? Já ligou? Quer mais, né? Então, escuta aí. Ligando agora para esse telefone na sua tela, que é o 0800 940 0515, e comprando o seu carro novo Chevrolet, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de 25 mil reais até o final do seu plano. É isso mesmo. Todo mês você concorre a quatro sorteios de 25 mil reais até o final do seu plano. São 25 mil para você viajar, fazer compras, gastar, montar um negócio. Você gasta como você quiser. Mas tem que ligar e é agora. É muito dinheiro, não é mesmo? Então agarre esta chance única. Ligue agora mesmo para 0800 940 0515 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Na promoção Chevrolet Fácil, você paga parcelas a partir de 485 reais mensais e ainda concorre todo mês a quatro sorteios de 25 mil reais até o final do seu plano. Olha que maravilha. São 25 mil reais para você gastar como quiser. Então dê adeus ao seu carro velho. Não quero mais essa lata velha, esse carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais. Ligue agora mesmo 0800 940 0515 e realize o seu sonho através do Consórcio Nacional Chevrolet. É isso aí. Vale a pena, gente. Olha o cheirinho maravilhoso. Deixa eu ver. Hum, que gostoso já. Então hoje a gente tem trufa, trufa caramelo com cereja. Desligou aí? Desliguei. Tá, em dois minutos você coloca o açúcar sem nada na panela e vai deixar caramelo. Depois colocou o creme de leite e aí ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Você colocou o creme de leite? Colocou já o creme de leite. Deixa eu ver o creme de leite. 200 ml de creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. Então aqui, ó, a gente já vai fazer a mistura do chocolate. Esse chocolate tem que estar quente, médio, frio, com o que? Não, ele não precisa fazer a temperagem. Pra como que a gente vai misturar com os ingredientes, não precisa fazer a temperagem. Então é só derreter e a gente já vai fazer a mistura. Entendi. Mas a mistura, você pode derreter e já fazer a mistura? Já, já pode fazer porque o nosso caramelo também vai estar quente. Então a gente vem, ó, numa vasilhinha. Deixa eu fazer aqui. E a gente também vai colocar o nosso caramelo. Tem que colocar logo, senão vai endurecer, não endurece? Endurece, mas a gente consegue, ó, tá vendo? Então a gente misturou o açúcar já caramelizado com creme de leite. Então se a pessoa em casa colocar o creme de leite no açúcar, ele vai dar uma endurecida. Mas é só mexer no polo, que aí os caramelos de açúcar que quando coloca a mistura, cuidado, tá quente. Eles vão dissolvendo aos poucos. Entendi. Então aqui a gente faz a nossa mistura do meio amargo, com esse caramelo que a gente acabou de fazer juntas. E por isso que chama trufa caramelo com cereja, né? Porque tem esse caramelo misturado. Tá vendo que ele ficou um pouquinho duro? Eu vi que ficou duro, mas eu vi que não ficou em pelota. Isso, não em pelota. Tá. Tá vendo? Então aqui a gente coloca o nosso licor de cacau, são aquelas duas colheres. Tá, é só pra dar um gostinho. Isso, pra dar um gostinho ele também ajuda na textura, pra não ficar dura a massa. Então ela vai ficar macia. Quando a gente for fazer a degustação, você vai ver que a massa vai estar macia. Tá vendo que já deu uma outra textura. Molinha dentro. Já deu uma outra textura pra nossa massa. Deu mesmo, mas você pode ser lima de vazio, hein? Muito fácil. A única coisa é que a gente tem que esperar as 12 horas na geladeira. Depois disso, 12 horas na geladeira. Tá. Você já tem um pronto? Já tem um pronto. Deixa eu te pegar. Você já quer colocar essa pra gente? Posso. Já tá até na mesma vasilinha. Então depois de 12 horas a gente vai... Olha como ela fica. Então ela vai ficar um pouquinho dura, tá vendo? Dá pra comer assim, né? Dá pra comer assim. Que delícia. A gente vai fazer a nossa bolinha. Pode fazer uma? Pode. Fez a nossa bolinha. Tá um pouco duro. É. Ó. A gente faz o... Abre ela um pouquinho, coloca a nossa cereja. Tá vendo, ó? E aí a gente vai fechando. Fechou. E aí faz outra bolinha. Fechou. Deixa bem... Isso. A gente faz. E se a bolinha não fechar que nem a minha? Põe mais? Tem que pôr mais. Então põe mais aqui, Drey. Põe mais aí. Fechou. Aqui a minha bolinha já tá feita, tá vendo? Só vou lavar minha mão que a gente vai cobrir ela com o nosso chocolate. Tá. É daí que eu tô... Tô tentando fazer a minha bolinha aqui, que a minha bolinha, minha cereja tá saindo. Tá vendo? É. Com prática você... Mas é que nem uma almôndega, né? Ó, agora a minha bolinha ficou boa. Com prática eu vou usar aqui uma luva... Desculpa. Eu vou usar aqui uma luva pra gente mexer no nosso chocolate. Então, o nosso chocolate, em vez de abanhar a trufa, eu vou usar... Não, minha bolona. Eu vou usar o próprio chocolate. Olha que bolona. Olha que merosa Maria Cândida, gente. Ela? Mostra a sua, Maria. Aponta a sua aí. Ó, a da Maria é essa. Ó a minha aqui, ó. É que você quer faturar, então você faz menor pra vender. Eu não. Eu ponho o máximo que a pessoa pode comer. Então aqui a gente vai dar uma leve... Tá vendo? E a gente vai pegar a nossa trufa, vai enrolar o chocolate. Tá vendo? E deixa secar. Isso. O chocolate já tem que estar temperado, que é aquela técnica que a gente tem que resfriar o nosso chocolate. Até quantos graus mesmo? 27. 27 graus. 27 graus. Se a pessoa não tem um termômetro, o que ela faz mesmo? Então, ela mede ou aqui, né? Ou aqui na parte... Aqui no pulso, né? Isso. Juro que eu achei que na hora do banho você fosse pegar um garro, uma colher assim, e dar aquela mergulhada. Muita gente faz isso, não faz? Muita gente faz isso, mas assim como é grande quantidade, essa massa aqui vai render em média... Essa massa aqui vai render em média umas 35 a 40 trufas com a cereja. Então em grande quantidade é melhor fazer assim, porque além de render mais chocolate, não fica aquela parte de baixo assim, sobrando chocolate, que é onde teve o desperdício. Isso é verdade mesmo. E aqui fica durinho. Fica durinho. Vai na geladeira ou não? Não precisa ir pra geladeira. Se a gente for deixar aqui em temperatura ambiente, a nossa trufa vai endurecer. Vai ganhar essa textura, isso. Isso. Essa consistência. Ali na frente já tem uma até aberta, se a câmera puder. Aqui, ó. Close. Isso. Vem comigo, animal. Olha que linda que fica. Fica maravilhoso, gente. Vocês não tem noção. É a minha trufa preferida, essa daqui. É? Vamos ver se é a nossa também, né, Maria? Vamos lá agora. Gostaram? Muito bom. Sabendo que fica macia. Fica. Fica macia, não é aquela coisa dura. Manda as trufas então da receita, 30, 35? Isso, com a cereja, dá em média de 30, 35 trufas. Tá. E sem a cereja, rende mais. Quanto eu investi, não vou nem falar em gasto, quanto eu investi pra fazer essa receita? Olha, dá em média uns 20 reais. Tá, vale a pena, viu? É investimento, gente. Fica uma delícia o negócio. Isso, e rende muito, rende muito. E por quanto dá pra vender cada uma? Olha, dá pra vender em média uns 3 reais. Essas trufas. Ó, gente, eu falei do animal aqui que mostrou pra gente, a nossa trufinha cortada aqui. O animal é o cinegrafista que trabalha com a gente aqui. Animal, dá um tchauzinho pra câmera hoje, animal. Ó lá, ó o Emerson pegando você lá. Esse, esse é o animal. Tá aí, ó, ligadinho com a gente aqui todos os dias. E aprendendo também a fazer as coisas, né, animal? É, e ele também é pagodeiro, gente. Você pode contratar ele pra fazer pagode, é bonitão. Contrata ele pra fazer pagode na sua casa. Tá legal, Dricka, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, querida. Valeu. Se tem alguma dúvida, ficou facebook.com.br, programa TudoPosto. Olha lá, todos os ingredientes, o passo a passo que a Dricka utilizou, as medidas, tudo tem que ser certinho, pra você não errar a mão aí na hora de fazer essa coisa. E amanhã, a gente falando de música, nós teremos, sabe o quê? Tem música? Quem tá aqui amanhã? Tem. Tem, quem tá aqui amanhã? Biquíni Cavadão. Legal. Muito legal, você gosta? Muito legal o Biquíni Cavadão. Inclusive, acho que vai estar fazendo shows em São Paulo, eles vão falar. Mas eles vêm tocar pra gente amanhã. E tem muito mais coisa, né, rapaz? O programa vai ser muito especial, sem dúvida alguma. A gente espera, é claro, a sua companhia a partir das 10 horas, aqui na Rede Família de televisão. É isso aí, pessoal. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.